Depois de quase 22 anos... A Libertadores, a caminhada foi foda para a gente, em termos de como a gente foi como torcida, movimento, porque a gente estava no meio da pandemia. E, cara, eu nunca vou esquecer o dia da semifinal, porque a semifinal... E eu lembro desse dia, quando acabou, quando a gente deu aquela calmada, a gente sentou para beber uma cerveja. E daí foi aí que a gente começou a sentar e falar, mano, o que a gente vai fazer? A gente tem 18 dias para a final. Os bares, a gente podia ir nos bares, mas estava complicado. Você ia ter muita restrição, não ia poder bateria, não ia poder bandeira, não ia poder ficar em pé, ia ser muito tenso. E falou isso, a gente ia alugar um barco. Como é que será que o torcedor palmeirense na Austrália celebrou? Tem? Tem sim, senhor. Temos imagens aqui de um grupo de palmeirense em Sydney, na Austrália. E aí começou toda a preparação, o pessoal organizando a fundo, assim, o Pet, o Vini, com vendas de ingressos, divulgação, já fazendo flyer online, já começou uma divulgação no Instagram, o WhatsApp bombando, o grupo do PIS bombando e todo mundo, assim, cara, open bar, open food, cara. E foi engraçado porque a gente fechou e eu fui dormir um dia, a gente soltou, eram umas 8 horas da noite, acho que numa quarta ou quinta-feira, a gente soltou. Eu fui dormir e acordei com mais de 5 mil dólares. Então 50 pessoas já tinham pago só para mim. E uma outra parte, uma boa parte, pago para o Vini também. Então a gente viu que a galera abraçou. O jogo começava às 7 horas da manhã de um domingo, né? Daí a gente tinha que embarcar, tinha que começar a embarcar às 6 da manhã. Então a gente chegou no barco às 4 ou 4 e meia, começamos a amarrar as bandeiras, começamos a arrumar as cadeiras. E aí chegamos lá, começamos a organizar tudo, né? Junto com o pessoal do barco, e o pessoal do barco, eu nem imaginava o que que estava por vir, né? Nem imaginava. E quando a gente viu aquelas 250 pessoas no barco, incentivando, gritando, pulando, cara, foi incrível. Eu lembro que os caras ficaram em choque, né? Porque quando a gente falou que o horário é do barco, né? Cara, a gente era às 7 horas da manhã, o barco sair da raba, né? E a gente achar um lugar que tinha um sinal bom para o barco parar e a gente poder ver o jogo. Quando chegou sábado à noite, sabe? Eu tinha tanta coisa que podia dar errado, né? Eu ia para dormir. Na noite do jogo, antes do jogo, que o jogo foi no domingo de manhã aqui, eu quase não dormi. E minha mulher também foi no barco. E eu só pedi um favor para ela. Não fala comigo. E daí o pessoal foi chegando, eles puseram umas cadeiras aqui, né? Num momento ali, na verdade, a gente não podia ficar em pé também, né? Então eles quiseram pôr umas cadeiras para fazer tipo como se fosse de cinema, né? Para ver o jogo, né? Só que daí a rapaziada foi chegando e daí a gente já foi movendo as cadeiras para o lado e todo mundo meio quietinho, né? O capitão estava meio, né? E daí assim que o barco começou a andar, a gente já levantou, pegou a bateria, já foi o hino. Daí foi cantoria até o final. A emoção de ver uma final de Libertadores é uma coisa muito especial, né? A gente cantava por 22 anos, a Passa Libertadores e a Obsessão. A gente nunca chegava, e a gente nunca chegava. E daí a gente chegou, e daí a gente chegou. Começa a rolar a emoção no campo. É final de Libertadores da América. Eu tenho 28 anos, eu não lembro da final de 99. Ele tem 24, ele não lembra da final de 99. Então assim, era um negócio que, pô, era o jogo mais importante da história do Palmeiras para mim. O destino me pôs na Austrália, né? Veio ainda num barco, com 180 imigrantes, né? Com 180 que viraram nossa família, né? O Palmeiras, para mim, e acho que para quase todos palmeirenses, é família, velho. Então a gente tem uma família nova aqui. Você está longe dos seus amigos que você vai para jogo no Brasil, você está longe da sua família, só que você construiu outra família aqui. Foi um jogo aí que, meu, qualquer palmeirense não se esquece, né, cara? Muito tenso, né, cara? Ninguém nem falava, meu, você podia, meu, cortar o ar com a faca, né? Era muita ansiedade, era muita gente, todo mundo incentivando, o jogo tenso, 0x0. E a gente sabia ali, quem fizesse o gol levaria. A bola vai ficando com o Danilo. Faz o toque, buscando o Rony. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado! O John ficou parado! O John ficou parado! 22 anos na espera, longe de casa, longe dos pais, longe do nosso país, e tudo nevou para aquele dia, então foi um dia muito especial, fazer um gol aos 98 do seguinte tempo, a explosão foi uma coisa indescritível mesmo, ser campeão da Liberta em alto mar, foi um sentimento muito foda, cara, a gente fez a maior festa da Austrália e não podia perder, não ia perder. Eu lembro que na hora o capitão tinha pedido para todo mundo ficar sentado, que tinha conseguido ter alguma coisa, e é a última coisa que eu lembro, depois eu já lembro todo mundo louco, pulando. Aquela cena do comandante colocando a mão na cabeça reflete muito o que foi a nossa festa no barco para mim. Para mim foi a maior sensação como torcedor, foi indescritível. Com a proporção que tomou, e no final o Breno Lopes dá aquela alegria para a gente, não tem preço. E no final do jogo, inesquecível. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida, eu falei para os moleques mais loucos, aproveita esse momento porque é difícil de chegar. Um dos dias mais felizes da minha vida, e certeza que foi o dia mais marcante da história do PIS. Opa, oba, oba, olha nós o PIS aê, quem nunca viu bate palmas quando vê, aqui na Austrália os porco é tradição, na terra ou numa só pra torcer para o verdão, foi na Libertadores, pode acreditar, que a nossa torcida fez a festa em alto mar, com sinalizadores, faixa e bandeirão, o PIS dentro do barco, viu verdão bicampeão, foi nos 98 do segundo tempo, o gol do meu verdão e pra sardinha só lamento, foi cerveja voando e fumaça pra todo lado, o capitão do barco já ficou emocionado, todo mundo chapado, todo mundo bem loucão, todo mundo contente com o verdão bicampeão. No oceano pacífico, todo mundo bem feliz, mais uma festa dessa só quem faz é nós do PIS.